E aí galera, estamos chegando em Ribeira, Alatão E aí amigos, estamos com esse branquelo aí, fazendo 20 por litro, nossa viagem econômica para Uruguai. Estamos chegando na fronteira Santana do Enveramento, placa lá, aqui nossa Rosinha. Estamos aqui nos Pampas Uruguaios, nossa que legal que as montanhas. Muito da hora né amor? Fumindo alfajor. Sendo xingado para os caminhoneiros. Olha que da hora velho. Vamos ver o Campo. Hoje é sexta-feira, o dia? 22. 22 e... Março. Também perdi. Estamos aqui num camping na cidade de Durazno, o centro do Uruguai. Uma cidade até bem interessante, tem uns 30 e poucos mil habitantes. nos acolheu bem, chegamos no posto, pedimos informação de onde a gente podia ficar e ficamos nesse camping aqui. E o camping muito bom, o camping público. Tinha alguns acampantes também, alguns ciganos, alguns viajantes também. E tinha água, temos aqui banho quente, uma área boa para acampar, iluminação, banheiros, tudo bem estruturado o camping. Para quem quiser vir aí, os mochileiros e o pessoal que está com motorhome, free né? Que é importante né? O camping está em torno de 30, 40 reais por dia. Com essa estrutura aqui ou ao menos, e esse aqui é gratuito. Então bem interessante. Armamos a nossa barraca aqui, já arrumamos, tomamos café com os nossos equipamentos, nosso fogareiro aqui. Essa é a prainha do rio de Durazno. Tem um casal que estão acampando perto da gente. Bem-vindo amigos do sul da minha América Latina. Digo assim, onde eu vim aqui? Vim Porto Alegre, vim Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio, San Pablo, e minha querida terra negra da Bahia, Jorge Amado, de Lancaín, de Caetano Veloso. É, acheca, é bom. Encontrou esse amigo aí, o nome dele é? Heitor Daniel. Heitor Daniel aqui na cidade de Durazno, primeira capital do Uruguai. 1.800 e pouco, não me lembro. 1.835? 1.835. E a gente vai comprar um artesanato dele aqui muito legal. 2.1944. 1.835. 2.19Padca Continue. 1.835. 1.435. 2.841. 4.there. 2.2144. 1.395. Música Música